Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Não podia falar nada Eles sabiam muito pouco sobre a minha mãe Sabiam que ela, na época, era perseguida pela ditadura militar Prazer Luiz Antônio Cecília Tu tava no Piratini hoje mais cedo, não tava? Trabalho pro Washington Post, eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor Fico curioso em saber qual é o interesse de Washington no meu governo A gente não tem permissão pra entrar aqui É rapidinho, ninguém vai ver Eu ajudei a trazer umas armas aí Tinha uma amiga tua junto comigo Cecília Jornalista? Diz que te conheceu lá em Puta del Este De que lado que tu tá? Temos milhares de pessoas aí fora Temos que armar esse povo Se eles querem um estado de exceção Terão um estado de exceção Atenção povo gaúcho E compatriotas dos demais estados brasileiros Que por hora nos escutam Está entrando no ar A rádio da legalidade Não penso ao lado dos russos Ou dos americanos Ou dos americanos Eu penso ao lado do Brasil Boa noite, amigos Fica pouquinho tempo Aproveita E aqui Eu tenho várias minhas impressões do filme Achei o filme bonito Bem feito Bem acabado Acho que os atores Cumpriram O que prometeram Encarnaram bem os personagens O Leonardo Machado Com o Brizola Foi excepcional Infelizmente Não deixou Mas cumpriu seu papel Fazendo o personagem Com o Brizola Foi tocante Todos ali A Cleo Pires José Ligal Fernando Pinto Letícia Sabatella Todos cumpriram bem O seu papel São de parabéns Quero aqui parabenizá-los Aqui no canal E o diretor Zeca Brito Que Comandou bem o espetáculo Parabéns Acho que foi uma oportunidade De a gente Ver um período Da nossa história O Senões Um amigo meu Companheiro Que parte disso Que o produtor Que o pessoal Passa muito Mas acho que isso é normal Sempre tem um probleminha O importante é A gente retratar E estudar Eu estou Mas acho que todos Estão dizendo parabéns O filme cumpriu O seu O seu objetivo E aqui em falar Segunda parte Aqui em que fala Sobre um dia do evento Vocês perceberam Que no primeiro vídeo Eu falo Com as cadeiras vazias É uma coisa Muito triste Aqui O Goiânia O filme Eu acho que Não foi muito bem Curado Não teve o tratamento Que deveria Eu acho até que Ou classificaram Como um filme cult E aqui não tem nada Contra o filme cult Os filmes cults Compreendem o seu papel Só que eu acho Um filme desse Que tem uma carga histórica Que ele leva Que foi passado Em gramado Eu acho que deveria Ter uma tensão Um pouco maior Não tratar o filme Como se o filme fosse Ah é uma coisa cult Deixa lá Quanto acabou Esse negócio De colocar rótulos Nas coisas Ah é cult É jique É raiz Enfim E aí um filme desse Acaba Quinta-feira Não tem ninguém Se não sei o que estou lá Seria um fracasso completo E aqui eu não vou Nem falar Que é questão de PDT Eu acho que Como eu já falei No outro vídeo Tem coisas que dependem de você Tem coisas que não dependem de você Eu fiz Dependia de mim O que não depende de mim Eu não faço E Aqui apenas pra encerrar Eu quero Falar com você Que é mais louco Você que é jovem Não viveu essa época Eu também não vi Lembre-se de uma coisa Se você hoje Tem liberdade De sair por aí Andar Se expressar É porque aquelas pessoas lá atrás Se sacrificaram Se sacrificaram Leonel Brizola Dona Neuza O exército Terceiro exército E o povo gaúcho Não despreze Não despreze Essa oportunidade De Facebook Isso é uma oportunidade De você conhecer A sua história Da onde você veio Porque apenas Estamos com um bom passado Que a gente pode construir Um presente sólido Num futuro grande Hoje Lembre-se de você Que o país está na mão Na sua mão Não é na mão Dos políticos Não é na mão De celebridades Na sua mão É você que vai transformar Nesse país Então aproveite Se você está aí na sua cidade Vai lá ver o filme Sabe Observa bem Tá E Aproveita Tá Porque o futuro está nas suas mãos E aqui eu quero Encerrar Esses filmes Para poder Fazer um agradecimento Especial A essas figuras Primeiro ao diretor Zeca Brito Ter Ter colocado a oportunidade De fazer Esse grande filme Chamado Legalidade Ter ousado A fazer esse filme Então Em segundo Dedicar Ao Grande Combatente Ex-governador Do Rio Grande do Sul Que o José Sinto de Janeiro Leonel Grisola Que sacrificou a sua vida Em Paulo do Brasil E nesse episódio Pôs em risco A sua família E até a vida dele mesmo Para garantir a democracia Nesse país Terceiro Dona Neuza Gulabres O Que foi uma mulher Arrástica Fez um papel Excepcional Realmente Uma mulher Linda Por dentro E por fora Não Cedeu Hora alguma Cumpriu o seu papel De primeira dama Uma verdadeira Primeira dama Primeira dama De De aparecer em revista Não É uma primeira dama De verdade E os Parechar E os Combatentes Do terceiro exército Você é veterano Do terceiro exército Muito obrigado Vocês Realmente Estou falando Que são os verdadeiros Militares São militares Que lutaram Pela democracia Pela liberdade Como diz Leonel Brizola Neto Nosso grande companheiro Que já foi feito Do tempo Grande abraço Contam muito mal A história Do nosso exército Vocês contam A verdadeira história Do exército Que é de legalidade É de democracia E que não faz volta Tá E ao povo gaúcho Que gritou Nessa época Que Foi às ruas E gritou Por liberdade Muito obrigado Esses foram Esforços De todos Vocês É que nos Permitiram Que hoje A gente Tivesse A democracia Tudo bem Teve o golpe De 64 Mas vocês Repitaram Que talvez Uma catástrofe Maior O golpe Não foi Para o telefone Não Foram Para as ruas E foram Brigar Pela legalidade Pela democracia Porque pela democracia Vale qualquer Esforço Valeu gente Muito obrigado Se você não está no canal Se inscreva Curta Compartilha Tamo junto Tamo junto Tá Viva a democracia Viva a legalidade Viva a cadeia Da legalidade A banda de brasileiros De pé Unidos pela liberdade Marchemos todos juntos Com a bandeira Que prega A lealdade A banda de brasileiros De pé Unidos pela liberdade Marchemos todos juntos Com a bandeira Que drogou A lealdade Protesta Todo dia Amo Lemos a Aparição Que o povo Só é grande Se for livre Sua razão A banda de brasileiros De pé Unidos pela liberdade Marchemos todos juntos Com a bandeira Que drogou A lealdade A banda de brasileiros De pé Unidos pela liberdade Marchemos todos juntos Marchemos todos juntos Com a bandeira Que drogou A lealdade A banda de brasileiros A banda de brasileiros Que drogou A banda de brasileiros Que drogou A lealdade Marchemos pela liberdade Que drogou Que drogou Que drogou A lealdade A banda de brasileiros A banda de brasileiros Que drogou A banda de brasileiros A banda de brasileiros A banda de brasileiros Que drogou A banda de brasileiros A banda de brasileiros